Cris voltará do passado confuso e em surto em espelho da vida. Ela vai brigar com a guardiã, Dalton, Margot e até com sua mãe. Acabará dopada para não colocar a própria vida em risco. Saiba por que a mocinha ficará tão abalada agora com o Notícias da TV. Crente de que pode salvar a vida de piedade e que ficará muito doente no século passado, Cris abandonará sua imersão como Júlia para pegar um remédio nos dias atuais que salvaria a vida da dona de casa. Ela será alertada pela guardiã de que não pode interferir no que aconteceu. Mesmo assim, correrá até o hospital. Lá, Dalton tentará fazer a mocinha entender que não adianta ela levar antibióticos para outra dimensão. A atriz vai se enfurecer com a negativa do médico e irá atrás de Margot. A dona da livraria perceberá que ela está debilitada, sem dormir nem comer direito e, pior, confusa mentalmente. Margot dará um chá para Cris para ganhar tempo e chamará Ana. A mocinha adormecerá exausta. Quando acordar, afirmará que a amiga lhe dopou e ficará ainda mais descontrolada. Isso desencadeará uma confusão, pois Cris achará que todos à sua volta estão lhe boicotando. Para piorar, ela começará a confundir as pessoas dos dias atuais com as do passado e desmaiará ao tentar fugir. Seu surto será presenciado por vários atores do filme de Alan. Dalton aplicará uma injeção de sedativo na atriz para ela se acalmar. O cineasta, que não acredita que a ex-noiva viaja no tempo, acusará o médico de negligência. Ele vai querer levar Cris de helicóptero para o Rio de Janeiro para ser tratada. Mas Ana e Flávio rejeitarão que o diretor decida o que fazer com a filha deles. As cenas vão ao ar entre os dias 1º e 4º de fevereiro e deixarão no ar a suspensa se Cris ficará louca. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br. O link está na descrição do vídeo. E aí E aí E aí